Tinha que ser hoje. Ele disse que ia se atrasar, mas isso é ridículo. Foggy, o que está acontecendo com ele? Todos de pé. O tribunal está em sessão. A meritíssima juíza Cynthia Betzer presidindo. Indiciamento número 1-9-8-6-4-4-4-7, o povo contra Frank Castle. Sentem-se. Parece que está faltando alguém. Senhoras e senhores do júri, o réu foi indiciado por vários crimes graves. Mas os instruo que no âmbito do direito, uma acusação não é própria. Sabe que eles sonhos por estresse, que a gente parece na sala de aula, só de coelho. Sim. Sou eu agora. Que droga. Era para o Matt fazer a abertura, não eu. Senhora Reis, o povo está preparado para começar os pronunciamentos? Mais do que preparados, meritíssima. A gente tem que se preocupar. Não tem chance do Matt não aparecer, né? Senhoras e senhores do júri, Frank Castle brutalmente torturou e assassinou 30 pessoas. 30 que saibamos. Ele tomou a lei em suas próprias mãos. Agiu como juiz, júri e carrasco violento. Vocês ouvirão que as vítimas do réu eram criminosos. Mas as vítimas não estão em julgamento aqui hoje. E a justiça não pertence a um homem como Frank Castle. Aqui não é o Velho Oeste. A justiça é feita aqui, em um tribunal. E cabe a cada um de vocês recuperar a cidade de justiceiros fora da lei. Como Frank Castle. Esse homem não é um herói. É um assassino em série. E ele é culpado. Obrigada. Senhor Nelson, está pronto para fazer sua declaração de abertura? Ela é boa. Você também. Senhor Nelson? Está se reservando ao direito de fazer sua declaração posteriormente? Não, meritíssima. A defesa está pronta para prosseguir. Senhoras e senhores do júri. Senhoras e senhores do júri. Você tem 19 anos. Está em pé na areia quente. Sol queimando. Barulho. Gritos. Tiros. A única coisa que sabe com certeza é que está cercado por um inimigo que quer matá-lo. Mas você fica. Você aguenta. Por quê? Porque recebeu ordens. E você tem um dever. E também porque a sua vida não acaba aqui. Você tem pessoas que ama esperando em casa. Porque, além de ser um fuzileiro condecorado, esse homem diante de vocês é um bom marido e um excelente pai. Frank Castle voltou do inferno da guerra e ele queria apenas retomar sua vida. Mas sua esposa, seu filhinho e sua filha foram brutalmente assassinados por criminosos. E ninguém, nem a polícia e certamente nem a promotoria, se mexeu para corrigir isso. Frank Castle nunca voltou para casa. Ele só trocou uma zona de guerra por outra. Este julgamento não é sobre justiceiros. É sobre o fracasso do sistema judiciário. E como um homem, Frank Castle está sendo usado como bode expiatório para encobrir os erros do sistema. A acusação quer sangue. Mas como a juíza disse, para isso, eles têm que provar seu caso, além da dúvida razoável. Só o que peço a vocês hoje é uma mente aberta. E isso é tudo, meritíssima. Vou te contar aqui um monte de besteira, hein, advogado? Então, doutor Tepper, o IML pode confirmar que as 15 vítimas encontradas no clube social irlandês morreram por múltiplos ferimentos a bala. Isso está correto. Todas as 15 vítimas morreram de tiros infligidos pelo mesmo calibre. Todas espalhadas múltiplas vezes. Obrigado. A testemunha é sua. A testemunha é sua. Cruze os dedos. Eu estou cruzando tudo. Doutor Gregory Tepper, há quanto tempo é médico legista da cidade de Nova York? Uns 14 anos, mais ou menos. E quantos atestados de óbito estima ter assinado nesse período? Eu não... Provavelmente, dezenas de milhares. Protesto, meritíssima. Direcionando a testemunha. Não sei para onde. Senhor Murda. Tem uma coisa que eu preciso dizer. Doutor? Meritíssima, desculpa, mas... Eu tenho pelos autos... Eu preciso conversar o que eu fiz. Esvaziem a galeria. Sim, meritíssima. Todos os membros do júri queiram se retirar para a sala de deliberação. Todos na galeria, por favor. Deixem o tribunal agora. Do que se trata? Eu... Eu sei o que a defesa é me perguntar e isso é verdade. Eu alterei os relatórios da necrose. Refere-se ao relatório oficial dos assassinatos da família de Frank Castle? Não. Só esses. Vocês não entendem, eu tive que fazer isso. E aqueles animais vieram à minha sala. O que foi a sua sala? Depois que a família do réu foi assassinada, dois homens que eu nunca vi antes me avisaram que se eu não mudasse os relatórios, iriam atrás da minha família em seguida. Você falsificou os relatórios da necropsia da família do Castle? Deles e de mais um. Quem? Eu não sei. Um desconhecido, morto no mesmo dia. Homem, adulto. Vários ferimentos a bala. Podem me demitir, podem me prender. Eu não ligo. Eu achei que isso tivesse acabado, mas... depois de ontem à noite... Doutora, aconteceu alguma coisa ontem à noite que alterasse o seu testemunho? Ela esteve na minha casa. Ela me amarrou e... e disse que não estava nem aí para quem estava atrás de mim antes. Se eu não contasse a defesa o que realmente aconteceu, ela ia me perseguir e me matar. Quem te disse isso? Eu não sei. Uma mulher com o rosto coberto. Tinha sotaque estrangeiro. Meritíssima. Acho que a defesa pretende distrair o júri e transformar este caso em alguma teoria da conspiração. Impossível de provar. É impossível. O seu legista acaba de confirmar que alterou os relatórios da necrópsia. Ele também disse que foi ameaçado. Se a promotoria descobriu que a sua firma teve alguma coisa a ver com isso... Nossa firma? Até onde sabemos, você mandou os capangas. Já ouviu bastante. Para mim está claro que, seja lá o que for, que o doutor Tepper saiba, esses relatórios da necrópsia foram corrompidos por ameaças. Feitas por pessoa ou pessoas desconhecidas. Então a defesa pede anulação? De jeito nenhum, Sr. Nelson. Ainda não estou convencida de que esses documentos sejam quais forem, sequer sejam relevantes ao julgamento. Vou retirar o testemunho do médico e instruir o júri a desconsiderar o que possam ter ouvido. Meritíssima, eu insisto que a senhora... O julgamento será retomado amanhã com a próxima testemunha da acusação. Coronel Ray Schwanover, buzeleiro naval. Jura dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade, com a ajuda de Deus? Eu juro. Você consegue. Advogado. Coronel, há quanto tempo conhece o réu? Eu diria quase uma década. A maior parte da carreira dele na marinha. Então conhece o trabalho dele no Oriente Médio? Afeganistão, Paquistão, Irã? Sim, eu conheço. Poderíamos dizer Como o Tenente Frank Castle ganhou a Cruz Naval? Devido a natureza dessa missão, eu lamento, mas As circunstâncias exatas são confidenciais E... E quanto a parte que não é? Tenente Frank Castle fazia parte de um pequeno pelotão Estava conduzindo um reconhecimento de campo nos arredores de Indogus A missão foi comprometida Ficaram cercados pelo inimigo por três lados Tenente Castle quis abortar Diz que a missão estava perdida, recuar, salvaria vidas O oficial em comando o negou E por quê? Talvez ele quisesse mais medalhas no peito Não importa, enfim, Frank estava certo Foram separados Presos em um cânion E o que houve em seguida? Na primeira hora, o oficial em comando daquela missão Perdeu um braço na explosão O tenente Carson assumiu o comando Seu objetivo era tirar os homens de lá com vida O inimigo armou uma emboscada Na única CP possível para um de nossos águias Desculpa, coronel, eu... CP é uma zona de pouso para um helicóptero Então o inimigo bloqueou a zona de pouso Sabendo que era a única chance do pelotão sair de lá com vida Tudo que tinham de fazer era esperar Sabiam que o pelotão do Frank tinha de ir até eles Alvos fáceis? De certa forma Só que geralmente não sabem que vão morrer Esses homens sabiam Frank foi até a CP sozinho Despistaram os... Os canalhas Por que ele não ordenou que um dos homens fosse? Ele poderia ter feito isso Não, é o estilo dele Os homens ouviram os tiros Foi um caos Frank contra sabe-se lá quantos E aí de repente O silêncio O pelotão pensa Pronto, já era Frank está morto E somos os próximos Então eles ouvem o barulho dos águias Dos helicópteros Eles chegaram na zona de pouso E o que eles veem? Frank Castle Parado lá, sorrindo Trinta e dois insurgentes ao redor dele, mortos O filho da mãe conseguiu liberar a CP sozinho Como? Sendo Frank Castle E os soldados sobreviveram? Todos eles Inclusive o oficial idiota Que fez com que ficassem encurralados Se tivesse que resumir Frank Castle O que diria? Diria que Frank Castle É um homem que daria vida Com prazer Para salvar os outros E os crimes do qual é acusado hoje O homem que conheceu Poderia tê-los cometido? Com certeza não O tenente Frank Castle Que conheço É um herói Um homem que merece Nosso respeito E nossa gratidão Não é o mesmo homem Obrigado, senhor Sem mais perguntas Meritíssimo Acusação? Eu gostaria de agradecer pessoalmente Seus serviços ao país, coronel Meu pai serviu no Vietnã Sabe o que ele me disse sobre medalhas? Não, senhora Disse que as únicas pessoas que sabem o que ouve São as que estiveram lá Contou uma bela história, coronel Mas como podemos saber que aconteceu como descreveu? Talvez eu não tenha sido claro Eu estava lá, senhora O oficial que não ouviu o Frank E deixou os homens encurralados Sou eu E eu agradeço todos os dias Por ter perdido só um braço Esse homem salvou a minha vida Entre o osso esfenoide Entre o osso esfenoide e os ossos frontais Ambos aqui e aqui Creio que o que o meu perito está tentando explicar É que o meu cliente, Frank Castle Foi baleado A queima roupa Estilo execução Na cabeça Poderia por favor Descrever o dano causado pelo projétil Ao senhor Castle? Ele se fragmentou no impacto Causando danos no lóbulo frontal direito E no lóbulo temporal do cérebro Quais os efeitos desse tipo de ferimento? Ele está sofrendo do que chamamos de tempestade adrenergética É um estado elevado e permanente de luta ou fuga No qual o sistema nervoso simpático Fica hiperativo Como se ele revivesse o trauma do incidente repetidamente Ele pode levar um indivíduo aparentemente pacífico A um caos mental e emocional Isso está parecendo ter repetido Não, não vamos por aí Sim Só escuta Poderia definir para o júri, por favor? Transtorno emocional extremo Tem duas partes Na primeira, o réu fica tão emocionalmente perturbado Que perde o controle Na segunda, o réu tem uma explicação racional Para tal distúrbio do seu ponto de vista Está ciente de que a esposa O filho e a filha de Frank Castle Foram assassinados na frente dele Quando ele levou o tiro em questão? Com ferimento que o senhor diz Que o mantenha em permanente estado De caos mental e emocional Sim, estou sim Tendo isso em mente O senhor diria que o estado mental de Frank Castle Se encaixa na definição De transtorno emocional extremo? Protesto Exige uma conclusão Meritíssimo O doutor Lee é perito em cérebro Ele está qualificado a dar uma opinião E tal opinião não só é relevante Como essencial ao caso Negado Doutor Lee? Pessoalmente eu creio que ele esteja sofrendo de Thyssen E por acaso alguém sofrendo de transtorno emocional extremo Poderia cometer um crime premeditado? Quaisquer infrações seriam consideradas crime passional Quantos outros pacientes testemunharam Suas famílias sendo brutalmente assassinadas diante deles Além de Frank Castle? Ele é o único Então diria que as circunstâncias envolvendo o estado mental de Frank São diferentes dos seus outros pacientes? Eu diria E qual seria exatamente essa diferença? Em termos simples Frank Castle viveu um inferno Obrigado Você matou o meu pai É o domínio É porque você passou Ordem Ordem no tribunal Por favor Retire esse jovem agora Ele era o meu pai E agora está morto Você atirou Estou instruindo a cada um de vocês Que desconsidere esse rompante E não deixe que influencie suas opiniões sobre o caso Leu as anotações sobre Snover e Lee? Lee Tá bom Olha a jogada Faça a Frank contar a história Ligue os pontos entre o coronel e o neurologista Não temos que provar que a versão do Frank é verdadeira Só temos que convencer o júri de que ele acredita nela E que a revive todo dia Podemos botar esse cara no hospício que é o lugar dele Advogado? Sim Meritíssima A defesa gostaria de chamar Frank Castle para depor Oficial Traga o réu por favor O que está acontecendo? Frank está de terra Ele está melhor do que eu e nem está usando gravata Ordem! Tem alguma coisa errada? Agora não tem volta Jura dizer a verdade? Toda a verdade? Nada além da verdade? Com a ajuda de Deus? Juro Por favor Diga seu nome para registro Frank Castle Sr. Castle Foi acusado de múltiplos crimes capitais Foi chamado de assassino incapaz de sentir empatia Ou remorso? Foi o que eu ouvi Frank Eu posso chamá-lo de Frank? Sobre neuroquímica E psicologia E o que está acontecendo Cientificamente ou não Dentro do seu cérebro Mas tem uma pergunta Que eu quero fazer O que aconteceu naquele dia? O dia em que sua família foi tragicamente assassinada? Tudo bem Frank Eu entendo É difícil Entende Você entende Eu acho que você não entende É porra nenhuma Peço permissão para tratar a testemunha como hostil Concedido Tá legal Frank Se não quer nos contar Eu vou contar Eu vou te contar exatamente que tipo de homem você é É o tipo de homem que essa cidade precisa Porque senhoras e senhoras do júri Nós sabemos que essa cidade precisa de ajuda E precisa agora Não amanhã Não semana que vem Nem no futuro Quando a corrupção que o Wilson Fisk deixou para trás Fora eliminada para sempre E a polícia finalmente se reerguer Precisamos agora Porque essa cidade está doente E os policiais Eles não resolvem sozinhos Eles precisam Nós precisamos De homens e mulheres Dispostos a lutar Precisamos do tipo de pessoa Que arrisca a vida Para que possamos caminhar em segurança À noite Nas ruas Aqueles que nossa estimada promotora Aqui está bravamente tentando destruir Nova York precisa dessas pessoas Nós precisamos De ajuda De heróis Ordem A ajuda que oferecem E a esperança Que nos dão Frank Castle Quis ajudar Mas ele foi longe demais Ele atirou em pessoas Matou pessoas Isso é contra a lei E ele infringiu a lei Várias e várias vezes Eu não gosto dele Mais do que vocês Mas a verdade é que Ele não é um criminoso comum Ele não tem má intenção Não tem Frank Castle Na verdade é um bom homem Ele só não sabe mais A diferença entre certo e errado E ele não precisa ser punido por isso Ele precisa de ajuda Da nossa ajuda Esse é o tipo de homem Que Frank Castle é E agora vocês devem decidir Que tipo de júri Querem ser Sem mais perguntas Meritíssima 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 Será que eu Posso dizer uma coisa? Pode Aquelas Pessoas Que eu abati Que eu matei Eu quero que saiba Que eu faria tudo de novo Isso aqui é um circo É uma farsa É uma encenação Babaquice do quanto Eu sou louco Eu não sou louco Eu não sou louco Ok? Eu sei o que eu fiz Eu sei quem eu sou Eu não preciso da ajuda De vocês Eu estou em pleno Juízo mental E qualquer vagabundo Qualquer bandido Qualquer Verme desgraçado Que eu matei Eu matei Porque eu gosto Eu mato vagabundo Ordem E eu gosto Eu estou sentado aqui Meu dedo está coçando Está coçando Para matar vagabundo E vocês acham Que vão me mandar Para o hospício O médico Vai me ajudar A parar de fazer O que eu quero Isso não vai acontecer Comigo não vai não Vocês estão me chamando De pancha Não é isso? O malvado do pancha Mas eu estou aqui Isso vocês querem Eu sou o pancha Eu estou aqui Vocês querem Volter E quem estiver aqui Hoje Para me ouvir Reclamar E suplicar Vai se puder Eu estou aqui Eu sou o culpado Recebi a legação Juíza Eu sou o culpado Eu sou o culpado Eu sou o culpado Vou matar tudo Que é vagabundo Não vai sobrar nenhum